Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja já atualizado para vocês, então metralhe o like para fortalecer, quero ver a gente bater pelo menos uns 170 likes nesse vídeo, eu confio hein, já deixa o like então aí que ajuda demais, Metallica tá aí retornando, ou retornando não né, aposentando na loja, pelo amor de Deus, tem muita música ali, aqui continuou também a skin da Billie, essa parte de baixo aqui também nada mudou, Nike também continuou na loja, novo estilo aí, da hora, mas eu quero, o que que nós quer rapaziada, novidade, cadê as novidades mano, tá complicado Fortnite, tá só trazendo skin repetida, atualiza a loja, vem skin atualizada, mas é só skin repetida, beleza, nós temos aqui contorno, as skins aí do pseudônimo, as skins display né, dá para fazer bastante estilo com essas skins aqui, cara, capuz, cor, que é a cor do que, do capuz, cor de todas as partes do corpo, bastante display né, aqui dá para botar em todas as partes, dá para escolher, é, vai depender de quanto logotipo aí você estiver, mas é muitas opções cara, e se você compra o pacote Altand que vem aqui, vem altos para colocar, esse aqui é da hora, que dá para colocar no rosto, deixa eu ver se tem como colocar aqui para vocês verem, aqui vai aparecer só os que eu tenho né, e esse aqui no rosto, meu Deus, não deu certo não, mas dá para colocar no rosto aqui essas partes aqui que vem, eu acho da hora, agora, veremos aqui então, beleza, Galaxy 2.0 retornando para a loja, também aí, o pacote dela por 2.800, aqui nós temos a skin dela separada, 2.000 V-Bucks, picareta por 1.200, Asa Delta, 800 V-Bucks, Asa Delta padrão, envelopamento por 500, beleza, aqui nós temos o que? Batedor de reconhecimento, tá aí na loja por 1.200, passando aqui fora da lei, gente, já lembrando vocês, se for comprar alguma coisa da loja, já está ligado né, faísca sem acento no i, aqui nós temos o que? Tempestuoso, mais um skin que já foi lendário, 2.000 V-Bucks, a picareta dele por 1.200, Asa Delta, cara, o Asa Delta no preço da picareta, é um pouco caro esses Asa Delta, eu acho que deveria ser padrão 800 V-Bucks Asa Delta, cara, tá certo que tem uns que é igual o dragão lá, ele é mais detalhado né, dá para colocar uns 1.000 V-Bucks, mas Asa Delta eu acho muito caro, presságio, esse pacote aqui com presságio e a destina aí por 2.500 com picareta, são duas picareta, envelopamento, aqui está as skins separadas, beleza, esse pacote por 1.800 com a picareta dela, a mochila, beleza, aqui o presságio está por 1.500, não tem picareta, a picareta dele vem de separada, e é cara, 1.200 V-Bucks, envelopamento por 500 V-Bucks, ok, aqui bombardeira, está aí retornando para a loja, bombardeira sombria, tem apenas um estilo, aqui a picareta dela, para mim está sendo 800 que eu já tenho né, inclusive está até compensando comprar, porque só a picareta é 1.200 V-Bucks, aí eu ia ganhar ainda o Asa Delta aqui de brinde, beleza, estilo especial, nós temos batedor, retornando aí para o 800 V-Bucks, cadê ele aqui? O pessoal fala assim, às vezes, nos vídeos, ah, você posta o vídeo e nem dá atenção para as skins que é rara, gente, não tem como eu memorizar todas as skins, saber qual as skins que é rara. Fora da lei, esse gesto já estava, o X também, essa parte aqui já estava né, rapaziada, nada mudou, Cybertruck, continuando na loja, bastante coisa aqui nessa parte de baixo, veremos se tem pacotão por dinheiro, nada, mas em destaque nós temos o que rapaziada, skin de spray, eu acho bem legalzinha, eu quero saber a opinião de vocês, já deixei nos comentários, muito obrigado pelo apoio, até a próxima, falou, valeu e fui!